Olá, pessoal! Nosso passo a passo de hoje é o nosso estojo bandeirinha que eu fiz lá no Instagram mostrando pra vocês. O pessoal pediu pra eu fazer um vídeo mais detalhado, passo a passo, com calma, né? Pra conseguir acompanhar. Então, tá aqui, ó. Esse estojinho aqui, ele cabe bastante coisa, ó. Tamanho ótimo aqui pra você colocar lápis de cor, material escolar e tal. E a ideia dessa peça principal é a gente aproveitar os nossos retalhinhos. Então, eu fiz bandeirinhas aqui com pedacinhos de retalho bem pequenininhos. Vocês vão ver aí no vídeo, tá? Então, pra assistir o passo a passo, é só continuar aí. Já peço que você deixe um joinha, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra alguma pessoa que tá aprendendo a costurar. Agora, chega de falação e bora lá fazer essa peça. A gente vai começar a nossa peça por aqui, pelos quadradinhos, ó. Então, eu tenho vários quadradinhos aqui, tá vendo como são retalhinhos mesmo? Então, eu tenho vários quadradinhos de 5 por 5. Como eu faço muitas peças com tiras de tecido, acabam me sobrando vários quadradinhos desse. Então, eu resolvi fazer essa peça pra aproveitar. O que que a gente vai fazer, ó? Dobra na diagonal e dobra assim, novamente. Aí, você pode prender com alfinete ou com um clipezinho assim, tá? Pra reservar. Você pode colocar ele mais juntinho, né? Um por cima do outro, ou você pode colocar mais espaçadinho também. Aí, vai da sua escolha. Novamente, ó. Eu tenho meu quadradinho, eu vou dobrar uma diagonal. Depois, eu vou dobrar a outra. É legal a gente prender pela lateral pra não atrapalhar a gente na hora de costurar. Porque a gente vai costurar essa partezinha de cima aqui. Essa parte que tá sem acabamento. Agora que eu já fiz isso, eu vou reservar aqui do lado. Vou pegar a minha manta, a parte maior do meu tecido, e a gente alinha aqui por baixo. E nessa parte de cima, é que vão entrar as nossas bandeirinhas. Aí, como é que a gente vai posicionar? Ela tá dobrada pra cá. E vai do seu critério. Quero botar todas as dobras. Eu acho legal botar todas as dobras pra um lado só. Então, se ela tá dobrada aqui, você quer colocar todas viradas pra cá, ou todas viradas pra lá, né? Vou posicionar aqui. A dobrinha tá virada pra mim. Então, eu vou passar a costura aqui. E quando eu estiver quase finalizando a costura, eu já venho e posiciono outra. Obviamente, que o que a gente quer? Intercalar cores. Então, a gente vai ter o cuidado pra intercalar essas cores pra ficar bem coloridão. Ó, prontinho. Tá vendo? Se sobrar um espacinho aqui, você pode tirar, ou você pode espalhar mais. É porque eu não medi mais ou menos. Mas ainda sobraram bandeirinhas, tá vendo? Agora, eu vou pegar essa tirinha que eu vou trabalhar aqui em cima, e vou colocar aqui, ó. Frente com frente. E vou passar uma costura. Feito isso, a gente pode abrir já e passar uma costurinha pra firmar tudo aqui em cima. E se você for colocar o enfeite, né? Você pode colocar aqui, tá? Pode colocar onde você quiser. Então, eu vou passar duas costurinhas prendendo essa rendinha aqui. Depois que a gente prende a rendinha, aí você pode botar sua etiqueta, passar uma costura em toda a volta, né? Porque a nossa peça, essa parte principal aqui da nossa peça tá pronta. Aí, a gente vai pegar outra parte que eu também já estabilizei na manta, ó. Então, eu passei uma costurinha toda a volta, que é a parte que vai fazer o fechamento aqui. O que que precisa entrar aqui? O zíper, né? Que eu vou trabalhar com ele inteiro. E vou precisar do forro. Então, eu tenho o forro daqui e o forro daqui, tá? Então, como é que eu vou montar a peça aqui? Vou pegar o meu zíper, vou colocar frente com frente. E o forro também, frente com frente. E vou passar essa costura aqui a um pezinho de máquina. Deixa sobrar um pedacinho de zíper pra cada lado, porque aí a gente tem facilidade na hora de colocar o cursor. Costurou, vira, joga pra trás, ó. Rebate a costura. Agora, a gente vai colocar essa parte aqui, ó, frente com frente, assim. Bem alinhadinho, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo. Vou colocar o forrinho aqui. Vou passar a costura e vou rebater. Agora, a gente vai colocar o cursor pra dentro. E aí, pessoal, pra fechar a nossa peça, o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui frente com frente, ó. Tirando o forro, tá? Então, vou colocar assim. Vou passar uma costura. E agora, a gente vai fechar forro com forro. Só que eu vou fechar com aquele jeitinho assim, ó. Vou fechar um pedacinho, deixo um pedacinho aberto. E fecho o resto, porque a gente vai desvirar a nossa peça por aqui. Coloca ela assim, ó, pra ela ficar bem certinha. Apoia assim. Aí, depois, você separa aqui só o forro, tá vendo? E leva na máquina. Prontinho. Agora, você volta pro lugar, ó. Que a gente vai fechar as laterais. Então, pessoal, ó. Fechou a lateral, nosso buraquinho tá aqui pra desvirar. Pro nosso forrinho ficar mais assentadinho ainda, eu posso passar uma costurinha nessas beiradinhas aqui, prendendo ele na manta, ó. Não passa aqui na frente do buraco, não. Porque senão, isso vai atrapalhar a gente fechar o forro. Aliás, quando você for fechar o forro, se quiser, já pode fechar preso aqui na manta, tá? Agora, ó, já abriu o zíper aqui, a gente vai desvirar a nossa peça. Então, tá aqui a peça pronta, mas vamos fechar o forro. Você vira ela ao contrário. Aí, ao contrário, ela ficaria assim. Agora, se você quiser um acabamento perfeito, eu aconselho você a fazer pontinho invisível. Eu vou passar a máquina mesmo. Prontinho, tá aí nosso estojo bandeirinha. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, deixa um joinha, deixa uma hashtag Fiquê até o final e vejo vocês no próximo vídeo. Fiquê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.